A dica de hoje é para agradar o mercado que a gente sabe que é muito exigente, os apaixonados. O Serenata de Amor é o bumbum que está presente nos momentos mais românticos na vida das pessoas. E olha essa delícia de bumbum! Tem como não se apaixonar? Recheio macio de creme de castanha de caju envolvido por um wafer crocante e coberto por uma deliciosa camada de chocolate ao leite. E os eternos apaixonados podem exercitar a paquera com as novas figurinhas na embalagem do bumbum. Serenata tradicional, serenata branco, mousse e os de coração. Escolha o seu preferido e lembre-se, o amor sempre vale a pena! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma